Olá, boa tarde! O TN já começou e você vai ver em Destaque na edição de hoje. Bandidos atacam propriedade rural em Viana. Um feirante foi feito refém e ficou amarrado no banheiro. Os criminosos fugiram levando eletrônicos, mas acabaram presos. Acidente grave deixa pelo menos cinco pessoas feridas na serra. Um caminhão de coleta de lixo desgovernado invadiu um bar e atropelou um ciclista. Família tenta encontrar advogado que desapareceu há dez dias em Vitória. Ele teria entrado num carro em Jardim da Penha. Transferido para o presídio, agente da Guarda Municipal de Vitória, que foi flagrado bebendo ao volante em frente a uma delegacia. Esgoto e mau cheiro em um dos principais pontos turísticos da serra. A água contaminada vai direto para a praia. E as dicas da nossa agenda especial para você curtir bem o final de semana. Um feirante passou momentos de terror durante a madrugada de hoje em Viana. Ele foi amarrado por bandidos durante um assalto. Os criminosos fizeram a limpa no local e tentaram fugir, mas acabaram presos. O feirante de 51 anos está apavorado. Viveu essa madrugada uma experiência que não imaginava. Ele mora em Piepitangui, zona rural de Viana. Às duas e meia da madrugada, quando se preparava para ir trabalhar, foi rendido por dois homens. Eu vim para cá botar uma água no carro, esquentar o carro, olhar o óleo. E sempre me dava as minutinhas, e nesse tempo eles me pegaram aqui. Eu percebi, minha mulher é esperta, ela vai descer, ela vem no barulho, ela vai saber que é ladrão. Ela desceu. Aí eu até falei com eles, minha mulher não está aí não, tem ninguém aí não. E aí eles sabiam que tem minha mulher e o filho. Enquanto o feirante estava preso no banheiro, os dois ladrões juntavam na casa o material que iriam levar. O que eles não sabiam é que a esposa do feirante tinha visto toda a cena e alertado a polícia. Será que vão matar? Meu pensamento era esse. Eu queria voltar, eu não voltei porque minha sogra não deixou. Mas o que o casal não sabia é que na pista havia uma terceira pessoa, que de longe acompanhava o que se passava na casa. Assim que a polícia militar chegou aqui até o local, prendeu o primeiro assaltante. Ele estava em um carro branco aqui embaixo, dando cobertura aos outros dois ladrões que estavam lá em cima na casa do feirante. Quando a polícia militar chegou lá, pegou mais um. Ele saía de dentro da casa com a televisão e estava colocando dentro do carro da vítima. O terceiro assaltante foi preso dentro da casa, já coletando outros materiais que também levariam. O feirante foi encontrado amarrado dentro do banheiro. Estava sozinho. Agora, a surpresa tanto dele quanto da esposa foi descobrir que o mentor do assalto, que foi aquele que estava aqui dando cobertura a tudo que acontecia lá em cima, era um conhecido deles. Foram todo mundo criado aqui, às vezes jogavam bola, mas a gente nunca sabe também as dificuldades de cada um, mas nos justifica. É isso que deixa o feirante emocionado. Alguém que ele conhecia, o próprio vizinho, tinha participação no roubo. Sei que me deixou mais triste. Nunca esperava isso. A ação rápida da polícia frustrou o assalto. Os três envolvidos foram detidos. A arma que usaram tinha mira laser e foi apreendida. Nem foi preciso disparar nenhum tiro. Mas na garagem onde o feirante foi rendido, encontramos uma munição intacta. Tudo que foi pego por eles foi recuperado. Eu achei assim, foi muito rápido. Nesse caso foram bem eficientes, né? Muito rápido. Menos de 30 minutos. A gente trabalha tanto para vir um assim, que é facinho, facinho, né? Complicado. Os suspeitos foram levados para a delegacia. Cinco pessoas ficaram feridas depois de um acidente grave ontem à noite na Serra. Foi no bairro Vila Nova de Colares. Um caminhão de coleta de lixo desgovernado invadiu um bar e atropelou um ciclista. A cabine do caminhão de coleta de lixo foi parar dentro do imóvel. No local funciona um bar que estava aberto no momento do acidente. Um ciclista passava na hora em que tudo aconteceu e acabou atingido. Com o impacto, a vítima foi parar embaixo do caminhão. A bicicleta do ciclista ficou toda retorcida. Estas imagens feitas por populares minutos após o acidente mostram as pessoas desesperadas com a situação. Mas parece que tem alguém ali debaixo. Pelo desespero das pessoas para tentar levantar o caminhão, provavelmente é verdade, tá? Este metalúrgico passava no local e viu quando tudo aconteceu. Ele ajudou no socorro. O caminhão veio praticamente, eu acho, que estava em alta velocidade, que ele chegou na lombada aqui do Morrim. Ele teve um estouro. Pau! Eu acho que quebrou a direção. Ele não conseguiu controlar. Invadiu o canteiro central. Logo após, invadiu o bar. Aqui. E nesse bar tinha um senhor parado com a bicicleta. Eu acho que ele comprou alguma coisa dentro do bar. Logo após, ele estava saindo. Quando ele viu o caminhão desgovernado vir em cima dele, ele tentou correr. Não conseguiu. Aí o caminhão pegou ele e foi de contra a parede com os restos que estavam no chão. Dentro do bar tinham cerca de cinco pessoas. De acordo com a proprietária, elas não ficaram feridas. De repente, a gente ouviu um barulho muito grande. E quando a gente olhou o caminhão, já estava vindo nessa direção. E a gente só deu tempo de pegar as crianças mesmo, que apagou tudo, deu um apagão. E a gente correu aqui para fora. Aí, nisso que a gente chegou aqui fora, os rapazes falaram que tinha uma pessoa debaixo do caminhão. O caminhão seguia pela avenida Colares Júnior, a principal do bairro Vila Nova de Colares. Desgovernado, o veículo atravessou o canteiro central e atingiu os imóveis. Quatro pessoas, entre elas o condutor do veículo e dois garis, tiveram que ser socorridos ao hospital Jaime dos Santos Neves. O deslocamento foi feito por duas guarnições, uma da Serra e uma de Vitória. Foi a primeira guarnição a chegar no local, fez o dimensionamento da cena, gerenciou os riscos de imediato. E havendo a possibilidade de adentrar a parte de baixo da edificação que havia inicialmente sido sinistrada, realizou o atendimento às vítimas que estavam ali. Um responsável pela empresa, dona do caminhão, esteve no local, mas não quis gravar a entrevista. O acidente aconteceu no início da noite desta sexta-feira. Por volta de nove horas da noite, a caçamba do caminhão foi removida. Já a cabine permaneceu no local, até que seja realizado o escoramento da estrutura. O pilar principal que unia as duas residências, ele foi rompido pelo caminhão. E o caminhão, ao retirar, ele se posicionou exatamente no local do pilar. Então o caminhão está fazendo esse papel de sustentação provisório. Nesse momento nós estamos fazendo, junto com a empresa, o escoramento da superfície, de toda a estrutura que circunda ao pilar que o caminhão está substituindo, para fazer posteriormente uma nova análise. Além do bar, o imóvel também conta com cinco residências. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 13 pessoas tiveram que deixar o local. As pessoas estão desalojadas temporariamente, algumas já foram para familiares aqui no bairro Vila Nova, e outras serão acolhidas pelo responsável pela empresa, que já se comprometeu a fazer o acolhimento ao qual a gente fez o cadastro. A empresa responsável pelo caminhão se comprometeu a fazer os reparos no imóvel. Foi levado para o presídio de Viana o agente da Guarda Municipal de Vitória, flagrado bebendo cerveja enquanto dirigia. O flagrante foi feito em frente à Delegacia de Delitos de Trânsito. O agente se recusou a fazer o teste do bafômetro. Este homem, que corre das câmeras, se chama Gessimar Caterique, um agente de trânsito da Guarda Municipal de Vitória. Ele foi preso na tarde desta sexta-feira por embriaguez ao volante. O flagrante aconteceu na frente do Detran e da própria Delegacia de Delitos de Trânsito em Jardim da Penha. O agente da Guarda Municipal estava neste carro tentando manobrar. Mas alguns funcionários do Detran que passavam pelo local e viram a cena, perceberam que ele estava alterado. De acordo com testemunhas, Gessimar estava bebendo aqui, dentro do carro. Ele parou o veículo, abaixou os vidros e colocou o som na maior altura. Foi nesse momento que policiais civis da Delegacia de Trânsito vieram e fizeram a prisão em flagrante. Uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve na Delegacia para fazer o teste do bafômetro. Gessimar se recusou a soprar. Então, foi levado ao Departamento Médico Legal para fazer o exame de sangue. Uma fiança no valor de R$ 5 mil foi estipulada, mas o valor não foi pago. A Prefeitura de Vitória disse que o agente foi afastado das funções e que será instaurado um processo administrativo para apurar de forma rigorosa a conduta do servidor. Há dez dias, familiares tentam encontrar este advogado que está desaparecido. Henrique Toscano Campos da Horto, de 35 anos, foi visto pela última vez na terça-feira da semana passada, quando entrava num veículo perto de casa em Jardim da Penha, Vitória. De acordo com familiares, eles não souberam explicar se o carro pertence a um amigo ou conhecido do advogado. Henrique Toscano é natural de Nova Venecia, no norte do estado, e é um advogado que estava estudando para um concurso público e que, segundo a família, não possui problemas de saúde. A Polícia Civil ainda disse que está investigando o caso e que diligências estão sendo realizadas, mas a vítima ainda não foi encontrada. Um rio de água suja, de esgoto mesmo, está escorrendo direto para a praia. Parece notícia velha, mas não é não. A situação tem preocupado os moradores e frequentadores de Manguinhos na Serra. Não dá para acreditar, mas toda essa água suja, de esgoto, está indo direto para o mar. O empresário Fábio Machado descobriu esse rio de poluição ontem, quando foi surfar em Manguinhos na Serra. Já optando por sair de Jacaraípe, que está bem sujo lá, e chegando aqui, a gente se depara com esse cenário, esse cenário triste de esgoto sendo jogado aqui diretamente na praia. A cena desse crime contra o meio ambiente foi parar nas redes sociais. E para a surpresa do Fábio, ele foi informado que esse problema existe há anos. Quem não mora aqui, quem ou não frequenta, ou está frequentando pouco, ou vai mais para a vila, ficou surpreso, né? E quem mora aqui me deu um retorno de que essa situação já perdura desde o ano passado, há muitos meses, assim. É extremamente desagradável o cheiro desse local. Se desse para sentir pela televisão, ninguém almoçava agora. E é tanta poluição, descendo por esse córrego 24 horas por dia, que até a cor da água do mar mudou. Ao invés de ser azul ou verde, como estamos acostumados, as ondas estão pretas. E esta é a cor da água, próximo do ponto que esse córrego deságua. O presidente da Associação de Moradores de Manguinhos, Guilherme Lima, conta que esta era para ser uma rede pluvial. Mas... A responsável pelo saneamento de esgoto é a ambiental serra. Eles ligam diretamente na rede pluvial, que cai no córrego que eles aguardam no mar. Fiscalização, pelo visto, não existe. Porque se tivesse, não estaria com esse cheiro e muito menos com essa cor preta. E os órgãos públicos que deveriam cuidar desse assunto, simplesmente não tomam medidas para conter o esgoto. O que a associação está buscando é um grande termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público, para que essa empresa possa fazer essa ligação de esgoto e diminuir drasticamente o lançamento de esgoto no córrego que vem para o mar. Não dá nem para calcular quantas centenas de milhares de litros dessa água suja são jogados no mar todos os dias. Imaginem um ano. É o mesmo mar que muitas pessoas tomam banho, outras surfam e que, acima de tudo, é a casa de alguns animais. Infelizmente, quando a gente vê isso aqui, a gente fica muito triste. Para quem conheceu Manguinhos e conhece as belezas que aqui tem, isso aí praticamente é um crime contra a nossa comunidade e como a sociedade como um todo, né? É um problema muito antigo, eu já estive nesse local. É um lugar maravilhoso, bom para a gente curtir com a família, mas que infelizmente está passando por essa situação. Olha, a Prefeitura da Serra disse que acionou a empresa responsável para realizar uma vistoria em conjunto, ainda hoje, e analisar se há lançamentos irregulares na área. Já a Cezã disse que atua em parceria com as prefeituras para informar aos moradores que já contam com o serviço de coleta e tratamento de esgoto para que interliguem seus imóveis às redes. Olha só, usuários do sistema Transcall têm até amanhã para validar os cartões no novo sistema integrado de cobrança de passagem. O prazo de migração dos cartões terminou ontem. A partir de amanhã, os coletivos já saem das garagens apenas com o validador vermelho. Mas quem ainda não usou o cartão nos últimos dias, nos coletivos ou terminal, deve procurar um posto do GV Bus. As unidades vão funcionar em regime de plantão amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os postos nos terminais de Vila Velha, Laranjeiras, na Serra, Campos de Goiabeiras, na UFIS, e também a loja na Reta da Penha, em Vitória. A seguir, a gente vai fazendo uma viagem ao passado e conhecer um casarão onde é possível reviver um pouco do estilo de vida em Vitória no século XIX. Você vê agora imagens da praia de Cambori em Vitória. A gente volta rapidinho. Você já parou para pensar como as pessoas viviam no passado aqui no Estado? Será que os costumes de 100, 200 anos atrás eram muito diferentes do que é hoje? Quem visita um casarão do século XIX em Vitória pode reviver um pouco dessa época. Esta foto mostra o bairro Jucutuquara no século XIX. O casarão que aparece na imagem está no mesmo lugar, depois de mais de 200 anos. E hoje é o Museu Solar Monjardim. A residência, que era dos jesuítas, foi sede da fazenda Jucutuquara, que deu origem ao bairro. O casarão foi dado como dote de casamento à família Monjardim. Talvez você conheça alguns dos excedentes do barão, Alfeu Aldolfo Monjardim, como a cantora de MPB, Maísa. Passear pelos cômodos é fazer uma viagem pelo tempo. O acervo recria a ambientação das casas típicas da época, com pequenos detalhes do cotidiano de seus habitantes abastados, de família rica. O quarto do barão de Monjardim era ambiente de intimidade. Por aqui, nada de guarda-roupas. As vestimentas eram colocadas em um baú. A sala era a área para receber os visitantes, lugar de exibir os utensílios caros da família, como talheres e louças. Na área de banho, uma cadeira, que foi a precursora do vaso sanitário. Ao fim do dia, os escravos recolhiam e jogavam os dejetos dos senhores no rio, que passava embaixo do casarão, onde hoje é a Avenida Paulino Miller. A diferença entre os pisos usados na casa e na cozinha é um indicativo de que ali era lugar dos escravos. Na varanda do casarão, uma espécie de capela. Aqui, aconteciam celebrações religiosas. Todos os cômodos do casarão são interligados. Tem a área de intimidade da família, a área de convívio social. Detalhes de mais de 200 anos que ainda despertam a curiosidade. Só esse ano, o Museu Solar Monjardim recebeu quase 6 mil visitantes. Mas essa rica história não fica só aqui dentro. Ela ultrapassa as janelas e pode ser vista também do lado de fora. Esse entorno aqui, que se produzia na época arroz, algodão, cana-de-açúcar, etc. Foi reduzido por conta do crescimento, especulação imobiliária. Hoje nós somos um parque público, aberto à população. São mais de 20 mil metros quadrados de área verde com árvores centenárias. As mangueiras ainda dão frutos que são distribuídos à comunidade. O solar, que foi tombado como patrimônio nacional, abriga canhões. Entre eles, um dos mais antigos do país. Mas o único museu federal do nosso estado anda precisando de manutenção. A manutenção básica é feita. Limpeza, conservação, etc. Agora, a requalificação se faz necessária. A fazenda, que era casa de família rica, hoje abre as portas à comunidade. Quem entra aqui, bem no meio da cidade, tem um encontro com o passado. Que no Museu Solar Monjardim, se faz cada vez mais presente. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração deslizando na canção. Que trabalho lindo da equipe de reportagem, edição e produção. O Museu Solar Monjardim fica na Avenida Paulino Miller, no bairro Jucutuquara, em Vitória. Funciona de terça a sexta, das nove da manhã ao meio-dia e de uma e meia às quatro e meia da tarde. Sábados e domingos, o horário de funcionamento é de uma às cinco da tarde. Sábado, 15 de junho. Vamos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Grandes empresas abrem seleção no estado com salário de até seis mil. Na foto principal, vizinhança, sem brigas. Planos de saúde e remédios deixam idosos super endividados. Previdência. Veja o que muda para se aposentar pelas novas regras. Brasil supera vaias e estreia com vitória. Concurso para polícias militar e civil no ano que vem. E veja ainda o que é destaque no jornal A Tribuna. No AT2, sou sensível para perceber pessoas tóxicas, diz a atriz. Tumulto nas ruas e prisões em dia de protestos. Guarda de trânsito é preso por beber e dirigir na frente do DETRAN. A gente faz um rápido intervalo e na volta tem as dicas da nossa agenda especial para você se programar para o final de semana. Você vê agora imagens ao vivo da Reta da Penha. A gente volta rapidinho. E agora chegou a hora de ver as dicas da nossa agenda especial de sábado. Gente, voltei e trouxe muita coisa boa para você aproveitar o final de semana, hein? O friozinho chegou e que tal subir as montanhas para curtir uma programação um pouco diferente? Dá só uma olhada. Em Santa Tereza acontece o 8º Festival Internacional de Jazz e Bossa. A programação vai até domingo, durante todo o dia. Nomes como Luke Patterson, Big James e The Sim Brothers passam pelo palco. Ainda no clima das montanhas, vamos para Domingos Martins, onde acontece o Festival do Vinho. O evento vai ser embalado com shows de Jackson Lima, Pequeno e Cavadão e muito mais. É a partir das 8 horas no Rancho Lua Grande. Agora, para esquentar, bora voltar aqui para a vitória, porque vai rolar o evento Baile Retro. E vai ter muito rap e funk para a galera. Desde o primeiro disco eu estava lá, aponta firme na jogada para o meu time não falhar. MV Bill, Camila, CDD e Cidinho e Doca prometem um showsaço. Acorda passando um bom dia para geral, onde ela chega toda... Se você gosta de um bom pagode, calma que chegou sua hora. Só se eu fosse louco para brincar com teu sentimento. Vai rolar uma tardezinha na Moog. E quem comanda o palco é o cantor Délcio Luiz. Além do grupo, Freelance, Tiago Brito e a bateria pura ousadia da Moog. E eu vou ficando por aqui, por hoje é só. E se você perdeu alguma coisa ou ficou em dúvida e ainda não conseguiu decidir o que vai fazer final de semana, é só entrar no site Tribuna Online e assistir a nossa agenda de novo. Te espero semana que vem. Até lá! Obrigada, Carol. E a gente fica por aqui. Outras informações à noite no TN2, às 7h20 com Bruna Maria. Uma ótima tarde para você. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!